Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis e vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então, bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de eu utilizar o código amigo aí também pra ganhar 35% de bônus no depósito. Mas, quer mais bônus, coloca o CSGO.net no vídeo e você ganha 15% a mais ainda, ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês já tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. Já sai profitando muito, então bora pro vídeo e utilizem o código amigo aí. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais um vídeo, eu estou hoje mais um dia no CSGO.net com 402 dólares. E manos, hoje eu tô aqui e eu vou abrir hoje só a caixa do Karate Kid, isso mesmo, cara. Caixa aí do Jack Chan e o filho do Smith, bora lá. Tá bem com a dizia essa caixa do Karate Kid aqui no CSGO.net, semana de 25% de desconto. E manos, vamos testar, vamos abrir muitas dessas caixas. Não sei se ela tá boa, ela tá God, que eu falo em questão de ski aqui e de design, né, cara. Eu gostei bastante. Então vamos abrir aqui, a gente vai abrir 200 dólares dela, dá-se chamar 200 ali e vamos ver como que ela ficou, beleza? Caso comece a dar muito ruim, a gente muda a caixa aí. E a gente já dá um veredito pra vocês, caso dê bom, a gente dá um veredito também, né. Seriezinha testando a caixa bem nice. Vou ver aqui... O cara parece que tem bastante cara de faca dando sorte, ó. Vou bingar o Tiger, acerta... Não, se passar essa era Profit demais, cara, né. Só por enquanto, tá dando prejuízo. Agora foi Profit, só porque eu falei. Beleza, vamos nos 4. Prejuízo, Profit, Prejuízo, Prejuízo, Profit. Mano, tem muitos que me caram nessa caixa de 2 dólares, velho. Ó, veio uma Hellfire? Não, passou. Viu aí que ia vir. 2,42, 5,3,4... 1, 1... Tá, mano, essa 12 aqui, ela tá vindo muito e quebra muito, cara. Essa 12, ela é horrível, velho. Isso é brincadeira mesmo, essa Black Tie aí, velho. Olha lá, tá vindo muito dessa 12, essa P90 aqui nem se fala, velho. Esse vídeo negativo. 1,45, 2, Prejuízo de novo. Vamos lá, a gente vai gastar 200 dólares aqui, guys. Na série de pessoas de caixas, acho que a gente gasta um valor alto numa caixa, abrindo muitas vezes dela, né. E pra gente ver se ela vale a pena. Acho que vai dar 100 caixas mais ou menos pra gente abrir aí. É, 100 caixas por aí. E vamos ver como fica. Para, para, para na caixa aí, beleza. Bangal Tiger. Bangal Tiger é legalzinha. Posso que ela veio? 2, 6, 2, 13 Profit. Primeiro Profit grande. Viu uma V7 Bloodsport, uma Decimator. Segundo Profit grande. Beleza, começou a dar melhorzinho. Deixa eu mexer essa época grande aqui, guys. A porra aqui tá me lagando, velho. Tá acontecendo. Mano, para, para no Imperador. Para no Imperador. 12 dólares. Que? Veio 8 dólares essa 12, cara. Que reclamei. Meu Deus do céu. Que isso? A 12 que eu reclamei, veio 8 dólares. Nem perra. Se todos esses 8 dólares, eu já tava no Geek Profit. Já sempre deu ser essas 2 e 8 dólares de novo. Vem nada, duvido. Prejuízo agora. Prejuízo. Vamos ver, mano. Vai ser 29. Mano, eu queria muito pegar uma K, pelo menos, velho. Uma K ou uma Glock. Ou uma dessas aqui. Ou a Hellfire, velho. Até o final. Pegar uma K. 61 dólares, cara. Mano, 2 dólares e 60. Cara do céu. A caixa do Jack Chan tá muito, muito OP, velho. Na moral, velho. Beleza. Tem hora que tá dando ruim. Tem hora que tá dando ruim. Ai, mano do céu. Olha isso. A gente pegou uma K de 60 dólares na caixa de 2. Praticamente, isso assinou o nosso Profit já, cara. Praticamente, assinou o que a gente vai sair no Profit aqui já, velho. Que isso, mano. Que isso, velho. Vamos ver. 3, 1, 2, 6. Olha lá. 3, 2, 8, 9. É um prejuízo no Profit, só que o prejuízo não tá sendo grande, tá, guys? O Profit tem alguns grandes, um muito gigante. E alguns mais ou menos. E o prejuízo não tá sendo grande também, cara. Quando dá prejuízo, o prejuízo tá sendo perto. Então, não tá ruim, não, velho. Não tá muito ruim, não, cara. Dá essa caixa, dá pra pensar em abrir bastante dela. Igual eu tô fazendo. Se tiver aí uns 50 dólares, quiser umas 10 dela, sei lá. Vamos ver aí. Real Fire, Real Fire. Passa, 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 passa. Passa, passa. Block Bullet Queen. Block Bullet Queen, 16 dólares. Beleza, achei que era mais caro. Mas tá bom. Beleza, 5,97. Pode ver o prejuízo de 2 dolinha ali. Obrigado, 6 para 8. Ah, Profit de novo, mano. Você pode observar aqui, acho que é 5 dólares no número dela. 9 dólares Profit de novo, por 14. Já recuperamos o prejuízo anterior. Agora, ó, 12 dólares Profit de novo. E, guys, estamos no final aqui. Finalzinho do treino da caixa do Jack Chan. E vamos ver o que a gente fez. Vão abrir os últimos 6 dólares aí. Vem o que, Guardião? 7. Últimos 6 dólares. Mano, 200 dólares gasto na caixa do Jack Chan. Fizemos 260. Então, nós colocamos 60 dólares na caixa de 2 dólares. Cara, bem top. A caixa tá compensando. Pode abrir a caixa aí do... Do Jack Chan não, a caixa do Karate Kid. Tô falando do Jack Chan porque é o Jack Chan. Mas é a caixa do Karate Kid. Pode abrir a caixa do Karate Kid aí, bem top. E, mano, é o seguinte. 1099 dólares. Eu vou finalizar abrindo... O que que eu vou finalizar abrindo, guys? Vou finalizar abrindo uma Nuka Knife, velho. Bora lá. Ó, Classic. Classic Easy Hard. Acho que é Profit, no mínimo, cara. No mínimo, se der Profit. 7,70 quase pagou. Acho que é 7,79 a caixa, né? Não pagou Profit. Beleza. 27 dolinho. Vamos profitar com esse 7 dolinho aqui também. Vamos abrir 4 Biavais em modo rápido. O VUCA de 23. Beleza. Vamos vender isso daqui. 7 dolinho. Vamos abrir uma... Do... The Drunk Master. E... O Mestre Bêbado, né? Projection, que é do filmzinho que ele fez lá. E duas... A C-Morre Meningue. Duas. Pronto. E é isso, guys. Praticamente começamos com 400. Estamos tendo 466. Profitzão bem top aí na caixa do Karate Kid. Estamos uma faca também no meu canal. E é isso. Quem gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se inscreva no canal. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Um abraço a todos. E até a próxima. Tinho do Código Amigo. Boa sorte pra quem achou o códigozinho de R$3.